Tu é trevo de quatro folhas Manhã de domingo à toa, conversar e boar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço casa Se desce de bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Eu só quero leve da vida pra te levar E tempo para É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando há que frutar Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa, conversar e boar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço casa Se desce de bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não te faltar Eu juro afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Eu só quero leve da vida pra te levar E tempo para É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu só quero leve da vida pra te levar Pra te levar E tempo para Ah Ah É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas